Não dá pra negar que o Lago do Parque Nova Esperança é convidativo. O lugar fica na região noroeste de Goiânia. Só que durante uma pandemia, até mesmo visitas em espaços como parques não são recomendadas. O senhor Cosmo, que tem 79 anos e é do grupo de risco, foi um dos que resolveu passar um tempinho fora de casa. Na verdade eu tô vendo o melhor aqui, o que eu tanto adoro. O lago, a represa, o mapa, a gente, tudo eu adoro. Ele tem natureza, é comigo mesmo. E eu me sinto bem dessa forma. O senhor tenta sempre usar a máscara? Como sempre, como sempre. A gente tava observando ali de lado, de vez em quando o senhor tirava, mas é pra tomar água ou porque o senhor queria respirar o ar puro? É porque é bom também tomar o ar comido, de vez em quando é bom tomar o ar comido. Outras pessoas utilizam o parque pra fazer exercício. Eu chego de serviço, pego a bicicleta, venho andar aqui, fazer exercício na praça ali. Perigoso é, mas todo mundo tem que tomar cuidado, né? E mesmo com o parque movimentado, tinha gente que não estava usando máscara. Desde abril, a prefeitura de Goiânia determinou que os parquinhos e academias ao ar livre dos parques da capital fossem fechados. Só que parece que essa determinação não está valendo pra esse parque. Aqui, aquele aparelho ao fundo, que funciona como uma academia ao ar livre, continua aberto ao público. Mesmo a situação do parquinho, que está liberado. Tudo na frente da Guarda Civil Metropolitana, que estava presente no parque. O Michael, que já pegou o Covid-19, acabou trazendo os filhos pra brincar. E justificou a saída. Minhas crianças têm quase mais de três meses que estão em casa sem sair, né? Mais de três meses? Mais de três meses. Aí hoje eu decidi sair um pouco com eles, né? Aproveitando o horário, que agora o sol tá bem quente, tem bem nas pessoas. Pra questão de segurança mesmo delas. Aproveitando o horário, que agora o sol tá bem quente.